Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Governo Agora. O Governo Federal vai liberar 2,5 milhões de reais para ajudar 9 municípios de 6 estados atingidos por chuvas, inundações e estiagem. Os recursos devem beneficiar cerca de 213 mil pessoas e poderão ser utilizados para a compra de cestas básicas e reparo de estruturas danificadas, como a reconstrução de pontes. O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou de debate em uma rede social para falar sobre os reflexos das decisões judiciais na política econômica. Guedes comentou que, além do Pacto Federativo, o Brasil necessita de uma reforma tributária para diminuição de contenciosos na justiça. Nós temos que fazer a reforma tributária, porque senão ela vai continuar gerando esse contencioso, mesmo que a gente tenha agora mais flexibilidade no trato com a transação. Não olhamos com o mesmo olhar favorável para refis, achamos que isso aí tem que empurrar para frente para deixar a transação funcionar primeiro e achamos até que, se fizermos uma boa reforma tributária, toda essa conversa vai diminuir bastante. Todo o contencioso, toda a necessidade de refis, tudo isso acaba. Ainda segundo o ministro Paulo Guedes, o Brasil vai atravessar duas ondas. A primeira é a da saúde, da pandemia, e a segunda é a ameaça dos empregos. Nós vamos atravessar as duas ondas e eu acho que lá para setembro, outubro, novembro, nós já estamos num novo país com um ano novo muito bom pela frente. Eu acredito nisso, vamos lutar por isso, de manhã, de tarde, de noite, estamos lutando por isso e eu acho que nós vamos conseguir, nós vamos conseguir. O Brasil atingiu hoje o número de 135 milhões de máscaras cirúrgicas e N95 para ajudar no combate ao coronavírus. A expectativa é que até julho, 240 milhões de máscaras cheguem aos profissionais de saúde. Um avião de passageiros que foi adaptado para o transporte da carga de 9 milhões de máscaras chegou hoje ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Desde o mês passado, já foram 22 voos internacionais, metade do total previsto. A expectativa é de que 960 toneladas de insumos sejam importadas da China para ajudar o Brasil no combate à pandemia da Covid-19. A gente fica por aqui, outras notícias também nas nossas redes sociais. Até a próxima edição.